Fala pessoal, que bom? Vou mostrar pra vocês aqui o andamento do projeto, né? A montagem. Primeiro agradecer a todo mundo que mandou dica pra mim aí, mandou modelo, mandou vídeo, tá? Eu usei tudo, com certeza, e agradeço mais uma vez. Então aqui na nossa montagem já estão com as peças finalizadas, já produzidas, né? Lembrando pra quem chegou agora, eu vou substituir o meu atuador hidráulico da minha XTR, que é o mesmo da Frontier, né? Um modelo similar usado pela S10, por um atuador também hidráulico, mas usando garfo, né? Então só com rolamento dentro e com o cilindro escravo, né? O cilindro auxiliar externo. Eu já tenho outro vídeo aí falando do cilindro, que eu vou usar o da HR. Agora eu vou mostrar as peças, tá? Mais exatamente aqui onde eu vou montar o rolamento, né? O pessoal chama de moringa, tá? Então aqui é o garfo que chegou, eu comprei um garfo separado, eu tinha comprado um kit, mas não gostei do material que veio no kit. Aí comprei esse garfo aqui, imã, tá? Que é uma indústria brasileira, enfim. Então uma peça já que tem aí pelo menos um nome, né? Várias peças que não tem nome aí. Aqui tem a aplicação dele, né? É a mesma das A10, da A14, C14, D20, um monte de picapes aí da linha GM, tá? D20, é. Então esse garfo, garfo forjado, não adianta eu botar um garfo quebre lá, né? Que vai trabalhar com rolamento, também um rolamento da D20, tá? Código aqui do rolamento, cadê? 5052H, que é o que geralmente a galera usa. No meu kit agora, veio esse, tá? Esse garfo e veio o pino pirro aqui também. E tem esse pino aqui, que veio no kit quando eu comprei o rolamento, tá? Quando eu comprei o rolamento, tem lá o vídeo, veio a coifa também. Então o que eu precisaria produzir, né? Pra fazer lá a tal da moringa, né? O suporte do rolamento aqui. Foi produzido no torno, né? Essa peça aqui, tá? Isso vai atrás. Aqui. Vai aqui, que é o alojamento do... O alojamento do retentor, tá? Aqui tem um, ó. Tá? Então foi feita a medida. Se precisar, não montei se precisar, dá pra fazer um ajuste aqui ainda, um desbaixo aqui ainda. Foi feito também no torno. Essa peça aqui, tá? Que é a parte do tubo, né? Onde vai passar o... vai trabalhar o meu rolamento aqui. E essa medida aqui é 35 milímetros, tá? Mas aí precisa fazer o ajuste. Então o que eu fiz? Eu levei no torneiro pra ele fazer a peça, a peça, e levei o rolamento pra ele fazer o ajuste, ó. Pra rodar sem folga, tá? Não dá pra você mandar fazer e trazer a peça, não. Isso não significa dizer que não tem que fazer algum ajuste ainda. Eu acho que tem que fazer um ajuste fininho aqui, ó. Eu acho que o sentido tá pegando um pouquinho aqui, tá? E essas duas peças aqui, essa peça e essa, me custaram 340 reais. Torneiro, tá? Feito em aço, tá bom? Ah, caro, é barato. Isso depende da região, depende da quantidade de torneiro que você tem aí. Depende do profissional e do prazo que você tem pra fazer as peças, tá? Então essas peças eu não tenho torneiro, não tinha como fazer. Essa peça aqui, inspirada em várias peças que me mandaram, tá? Que é onde vai ser montado. Aqui, ó. Onde vai ser montado as peças aqui, tá? O pino vai trabalhar aqui. Trabalhar aqui assim. Tá? E essa peça vai lá embaixo. Mais ou menos assim, pra não montar, né? Então, o garfo vai ficar aqui. O garfo vai ficar ali. Aqui, óbvio, não tá montado ainda, mas vai ter o ajuste. E pra produção dessa peça, eu ia fazer o corte a laser. Na verdade, primeiro eu ia cortar na minha cortadora de plasma. Mas minha cortadora de plasma tava com defeito. Eu mandei pra reparo, mas não ficou pronto, óbvio. Da greve do correio, ele ainda tá no correio, ainda nem chegou na oficina, pra ter uma ideia. Então, com os modelos que os amigos me deram, eu fiz em CAD, tá? O desenho, eu fiz o desenho dela em CAD, pra fazer, fiz um ajuste também, pra fazer o corte a laser. Ah, eu queria fazer o corte a laser. Ah, é besteira, não sei o quê. Eu queria fazer a laser, ficar com precisão. Mas a única cortadora laser da minha região, pra você ter uma ideia, ela quebrou no dia de cortar a peça. Eu mandei num dia, no outro dia, quando ele ia cortar, ele cortou a peça, corta uma lata primeiro, né? Pra depois cortar a peça. A máquina dele quebrou, e aí também, por conta da greve do correio, vai demorar pra consertar. Mandar pra outra cidade, aí mais próximo aqui, seria Rio de Janeiro. Mandar pra Rio de Janeiro, ia demorar, uma das lojas que me responderam, ia me demorar dez dias úteis pra entregar um corte. Aqui na minha região, eu entregava no dia seguinte. Então, eu decidi abolir a ideia, e fiz, eu mesmo cortando a chapa. A chapa aqui de 5 milímetros, na verdade é 4.7 milímetros, né? Fiz a chapa, cortei a chapa, furei, fiz as furações, cortei no disco, né? E até que não ficou tão ruim, não, porque foi cortado na mão, ficou tão ruim. Falta agora soldar, né? Ah, essa peça aqui também, deu um trabalhinho. Porque, olha, a gente compra essas peças, gente, as peças, cada uma vem numa medida diferente, num tamanho diferente. Essa aqui veio no kit, essa aqui veio no garfo, tá? Vou usar essa daqui, por quê? Acho que vocês não vão conseguir ver daí, mas as roscas delas, embora sejam o mesmo tamanho, a rosca é diferente. Essa aqui tem uma rosca quase que quadrada, quase não, quadrada, né? E essa aqui tem uma rosca pontuda, normal, rosca. Também a medida dessa rosca é diferente, você não consegue comprar porca, tá? O fio dela, embora aqui sejam 20 milímetros, o fio não é o fio normal das porcas, dos parafusos de 20 milímetros, tá? É um fio em 3 oitavos, um fio em polegada. Então, não dá. Outra coisa também que dá problema aqui é essa chave aqui, ó. Ah, é uma chave, olha, é normal. É, mas a chave daqui é 9. Geralmente os kits pulam de 8 para 10, né? Então, eu tive que pegar uma chave velha minha ali, tirar um pouquinho para poder usar, ó, tá? Então, agora está praticamente pronto, né? Falta soldar e tratar. Eu tenho a possibilidade de pintar ou galvanizar, tá? Depende do prazo lá da galvanização. De qualquer maneira, meu próximo passo agora vai ser desmontar o carro. Por quê? Para fazer os ajustes finos lá, antes de fazer a solda. Então, depois que eu desmontar, eu vou conferir como está lá. Aí, eu vou pontear as peças, né? Eu vou pontear as peças no lugar e vou testar lá, tá? Para fazer com a maior precisão possível, né? O que precisar de ajuste, posso até levar no torneiro se vai fazer algum ajuste. Mas acho que não vai ser preciso, vai ser só ajuste aqui. Por isso que eu nem fiz os furos ainda. Fiz a marcação, mas nem fiz os furos para prender lá, tá? Mas aqui, geralmente, aqui segue uma regra, tá? A regra aqui do alinhamento, muita gente, às vezes, acaba dando mole e cortando errado. É aqui, ó. Os furos têm que estar alinhados com essa peça aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui é a parte de baixo, né? A furação de baixo que é a que você vai usar para o garfo. Tá? Então, o alinhamento é mais ou menos esse aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos não, né? Exatamente esse. Tá? Ó. Esse é o alinhamento. Isso aqui é o buraco aonde entra o mangote, né? De óleo, o flexível de óleo, de fluido. E aqui que vai sair o garfo, tá? Então, basicamente, agora é soldado. É feito em aço, então não tem o que estragar, tá? Obviamente, se é uma transformação, se é uma modificação, tem que ficar mais resistente, mais confiável do que o original, tá? Depois, eu vou... Ah, as medidas também, né? Aqui na hora da montagem, tem que fazer o ajuste do trabalho do garfo aqui, tá? Basicamente, essa peça vai mais ou menos até aqui só, o rolamento, tá? E não vai até o final, tá? O curso aqui é pequeno para acionamento da embreagem. Ó, basta olhar aqui, tá? Ah, aqui no hidráulico, ele fica todo avançado, porque quando você monta, a embreagem pressiona ele para trás, é a força do fluido que empurra ele para frente, tá? Então, olha, olha, aqui dá para dar a ideia do deslocamento que a gente tem, ó. Esse é o deslocamento. Aqui é uma coisa em torno de dois centímetros, né? Bem, pessoal, era isso. Amanhã, se tudo der certo, agora eu estou com resfriado, a minha voz está horrível, né? Se tudo der certo, amanhã eu começo a desmontar o carro e que é um trabalho bem chato, né? Tirar o câmbio ali para, então, fazer finalmente a montagem. Valeu, grande abraço. Agradeço mais uma vez a dica de vocês aí, tá? Vamos lá.